Aí, rapaziada, Elvis de Campinas, ó, mais uma carpa cabeçuda aí no Recanto Fávora. Mostrou pra escarra que hora, amigão? Uma hora da tarde, rapaziada, ó, ele é a segunda dele, hein. Quem gosta de pescaria de carpa cabeçuda aí, rapaziada, ó, segundo troféu dele hoje, hein. É, Juninho. Não, mas eu tô filmando aqui pra ele, irmão. É? É. Juninho é parceirão, nossa. Quer ajuda aí, irmão? Nossa, que coisa linda, cara. Então, rapaz, o tamanho de uma carpa dessa aí não brigou nada, cara. Ih, que tamanho é isso, cara. Linda a carpa, irmão, parabéns, hein. Segunda, hein. A mesma coxinha que eu peguei a outra. Olha aí, que maravilha, cara. Repenta aí, irmão.